A Juventude da Ieba do Palanca realizou no sábado último a Conferência Anual de Família, que teve como tema central a incompatibilidade conjugal. Esta é uma conferência que nós temos anualmente e neste ano o nosso tema é incompatibilidade conjugal. Hoje demos o princípio e ainda teremos mais outras atividades que vamos poder detalhar mais sobre este tema principal que é incompatibilidade conjugal. A incompatibilidade conjugal está ligada à incapacidade de duas pessoas não poderem encontrar equilíbrio nas diferenças que existem entre os dois, porque entende-se que cada um tem suas diferenças, cada um vem de uma família diferente. Então, quando duas pessoas querem se juntar, é preciso encontrar equilíbrio nas diferenças. Então, quando há esta falha, quando essa etapa de equilíbrio não se consome, então nós aí caímos na incompatibilidade conjugal. O palestrante Toluca Sebastião e Pembele Jorge, um dos membros do painel de conversa, destacaram alguns fatores que estão na base da incompatibilidade conjugal. Bom, as real causas, as causas na verdade são muitas. São muitas causas que fazem com que este fenômeno de incompatibilidade seja presente na nossa vida como seres humanos. E como hoje falamos da incompatibilidade conjugal, então, no casamento, o que faz muitas das vezes com que haja incompatibilidade, um dos grandes fatores é a questão da perspectiva, né? Entramos para o casamento com perspectivas diferentes, né? E muitas das vezes essas perspectivas são perspectivas irreais, porque existem perspectivas reais e existem perspectivas irreais. Quando há deficiência de comunicação e não conseguimos consertar este déficit, então nós já estamos perante um fator de incompatibilidade. Outro aspecto tem a ver com, é um aspecto muito subjetivo, que tem a ver com valores e crenças. Cada um tem suas crenças, cada um tem seus valores. Então, se nós não casarmos os nossos valores, ou seja, de um sujeitar-se ao outro, reduzir um pouco o céu para juntar-se ao outro, então estaremos noutro fator de incompatibilidade conjugal. Durante a conferência, os participantes realizaram um teste de tipologia sanguínea para o conhecimento do grupo sanguíneo, sendo este um dos fatores que contribuiu para a incompatibilidade biológica. Sim, fiz, gostei, por acaso. E é super fácil, super prático, é uma picadinha, e é muito importante, porque em caso de poder fazer doações e receber também, é necessário saber de quem você pode receber, de quem você pode, a quem você pode doar. Então é muito importante. Por acaso eu descobri que meu grupo é opositivo, ou positivo, posso doar a positivo, a negativo, e não posso receber de nenhum grupo negativo. De acordo ao tema que estás a falar aqui na igreja, este exame é muito importante. Por quê? Porque este exame é um dos exames complementares para os chamados exames nupciais. E nesses fóruns é possível nós bebermos de outras pessoas, nós ouvirmos outras experiências, nós aprendemos qual é o passo certo antes de nós tomarmos essa decisão. Porque não é uma decisão qualquer, não é tipo qual é a camisola que eu vou usar hoje, não. É uma decisão que vai impactar gerações até depois você passar por essa terra. Então é espetacular, tanto parabéns à direção da juventude, tanto parabéns ao preleitor e todos os participantes do painel. No final da conferência, o líder da juventude local, Garcia Domingos Samuel, destacou o papel da igreja para com as famílias e deixou um apelo a todos os jovens. Falando de família é um tema muito importante, um tema que, olhando para a sociedade, cada vez que passa, está a se degradar. Eu acredito que, como igreja, nós ainda temos esse papel de falar sobre a família e formar a família. Porque até a família, o conceito de família é a partir do próprio Deus. Então, se foi Deus que instituiu o casamento, por que nós, como igreja, não podemos continuar a falar da família? Aos jovens, não só da paróquia do Palanca, de outras paróquias que têm a ver menos com a IEBA, igreja IEBA, que adiram as atividades juvenis, porque nós somos jovens. Não falo só da paróquia da IEBA do Palanca, falo também de outras paróquias que têm realizado as suas atividades locais. Jovem apareçam, jovem sugerem atividades, jovem fazem parte da liderança. Porque nós somos jovens hoje e a mãe deixaremos de ser jovem. Então, qual é o contributo que tu deixas à tua juventude quando eras jovem? Se calhar, podes fazer muito mais. Então, faça isso sempre que há uma atividade e não só na tua paróquia. Incompatibilidade conjugal foi o tema da Conferência Anual de Família realizado pelo Departamento da Juventude da Igreja Local da IEBA do Palanca. Os participantes aproveitaram a ocasião para realizar testes de tipologia sanguínea para descobrir o grupo sanguíneo de cada um. Pois este é um dos fatores que têm contribuído para a incompatibilidade conjugal. Para a Focus TV, Bunga Paulo e Lucal Filipe.